A minha vida está em tuas mãos Amado meu Senhor Todo meu melhor eu quero Te entregar Eu ouço a emoção da tua voz A me falar, Senhor Nem sei como expressar a ti O meu amor Tu és a fonte De toda inspiração És cada nota da canção És o regente De glória e majestade A ti pertence o meu louvor Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Senhor, eu quero fluir No teu Espírito Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Senhor, eu quero fluir No teu Espírito A minha vida está em tuas mãos Amado meu Senhor Amado meu Senhor Todo meu melhor eu quero Te entregar Ouço a emoção da tua voz A me falar, Senhor A me falar, Senhor Nem sei como expressar a ti O meu amor Tu és a fonte Tu és a fonte De toda inspiração És cada nota da canção És o regente De glória e majestade De glória e majestade A ti pertence o meu louvor Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Senhor, eu quero fluir No teu Espírito Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Senhor, eu quero fluir No teu Espírito Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Senhor, eu quero fluir Quero fluir No teu Espírito Senhor, meu coração Deteja a comunhão Da tua glória Glória Ó Senhor